Olá, eu sou a Ana Emília e neste vídeo aprendemos como conjugar o verbo irregular em Brasília em Português. Estar presente do indicativo. Eu estou, eu estou, você, ele, ela, está, você, ele, ela, está, nós estamos, nós estamos, vocês, eles, elas, estão, vocês, eles, elas, estão, eu estou, você, ele, ela, está, nós estamos, vocês, eles, elas, estão. Verbo estar no pretérito perfeito, simple past. Eu estive, eu estive, você, ele, ela, esteve, você, ele, ela, esteve, nós estivemos, nós estivemos, vocês, eles, elas, estiveram, vocês, eles, elas, estiveram, eu estive, você, ele, ela, esteve, nós estivemos, vocês, eles, elas, estiveram. Eu estou, 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 eu